Desde o lançamento de Assassin's Creed Odyssey, eu tenho visto muita gente nervosa, né? Sem entender o porquê do nosso personagem simplesmente não morrer quando pulamos de lugares, assim, absurdamente altos. Tô errado? Eu tenho certeza que a maioria de vocês também tem essa dúvida, e por esse motivo, o canal Gamer Liu Games, junto da equipe ACBR, fez um vídeo bem interessante pra vocês hoje. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. No vídeo de hoje, em Assassin's Creed Odyssey, vamos desmistificar o porquê em Odyssey somos praticamente deuses e não morremos, mesmo pulando de alturas muito altas, onde na vida real, né, qualquer pessoa morreria fácil, fácil. Depois que a gente chega no nível 20 do jogo, nem mesmo a barra de vida sofre dano, e a gente ainda pula em pose heróica, né? Mas sim, galera, acreditem, nada é desproposital. E hoje você vai entender o porquê. Antes de tudo, né, é importante deixar bem claro que não existem informações 100% claras no jogo sobre o porquê disso acontecer, tá? Mas existem situações observáveis, né, que se a gente olhar pra elas de forma mais analítica, podem sim nos fornecer uma resposta bem sólida sobre essa questão. Cassandra e Alexio, eles descendem da linhagem de Leônidas, o famoso rei espartano, que no universo de Assassin's Creed, vem de uma longa linhagem de híbridos. Pra quem não tá ligado na lore da franquia, híbrido é o nome dado aos mestiços, de iso com humanos. A força e a habilidade dos híbridos, elas se sobressaem perante as habilidades humanas comum, como no jogo, isso fica claro o tempo todo, né? Mirini, a filha de Leônidas e nossa mãe no jogo, ela conversa com Cassandra sobre isso num flashback bem interessante. A lança quebrada de Leônidas ainda fortifica tudo isso quando usada pela garota, o que explica até mesmo as habilidades em batalha. O nosso personagem, né, ele deixa isso muito claro numa conversa aleatória lá com o Barnabas no navio, galera. Eu não achei um vídeo disso aí, mas a conversa é basicamente sobre o Barnabas perguntando pra Cassandra como que ela tem, né, todas aquelas habilidades extraordinárias nas lutas. E ela responde que é tudo culpa da lança, que prevê os movimentos dos inimigos. Quem tiver isso gravado, né, em algum trecho aí, posta aqui nos comentários pra todo mundo ver. Então, aí vem a cena decisiva que dispensa qualquer tipo de argumento nosso ou mesmo da própria Ubisoft. Simplesmente uma afirmação visual do que muitos já desconfiavam antes mesmo do próprio lançamento do jogo. O culto do Cosmo tentou acabar com a linhagem de Mirini, condenando o bebê mais novo dela à morte, Alexios ou Cassandra, dependendo da sua escolha. Ao presenciar essa cena, o outro filho mais velho de Mirini empurra o sacerdote, fazendo com que ele e o bebê caiam no Monte Daigueto. O sacerdote morre, mas o bebê não. Pegou? Meu. Em seguida, ele é resgatado pelo culto, né, e transformado mais tarde em Dimos, né, vocês conhecem a história e tal. Depois disso aí, os oráculos, eles condenam também a criança mais velha à morte pelo ato da rebeldia dela. Nicolaus, como um bom lobo espartano, ele acata essas ordens supremas e joga, sim, a criança do monte também, acreditando que ela morreria da mesma forma. Mas não, ela também não morre, e é aí que a gente percebe o óbvio. Nós percebemos que eles são resistentes a quedas, mesmo que colossais. Galera, o Daigueto tem cerca de 100 quilômetros de comprimento e ele contém, né, a mais alta montanha do Peloponeso, o Kumiproftes Elias, que atinge aí 2.404 metros de altura. Cara, ninguém normal, tipo, ninguém mesmo, cairia de um lugar desses, né, e sairia vivo pra contar a história, ainda mais um bebê. Tá pegando a história? Como se não bastasse, né, essas cutscenes, a gente ainda tem fortes analogias à mitologia grega o tempo inteiro, indicando que o nosso personagem é um semideus. Obviamente, aos olhos dos gregos antigos, e dado a incompreensão do Deniaíso, né, essas lendas, elas se solidificaram bastante. Imagina você, um grego, né, de, sei lá, 400 anos antes de Cristo, vendo uma mulher que pula lá da estátua de Atena e cai no chão, sem problema nenhum. E que consegue, sei lá, meu, derrotar um exército inteiro sozinha. Velho, qualquer humano, qualquer humano chamaria essa pessoa de sobrenatural, certo? Pois bem, em Odyssey também, porém, né, eles trocam o sobrenatural por semideus, já que é a cultura que eles estão familiarizados ali. Eu tenho certeza de que alguns de vocês já ouviram os inimigos chamando a Cassandra ou Alex de semideuses durante o gameplay, quando você numa batalha usa demais as habilidades da lança, não é verdade? Resumindo, Cassandra e Alex são uma verdade por trás dos mitos gregos sobre semideuses, pessoal. O jogo, ele não deixa tudo isso escrito ou explícito pro jogador, mas é altamente interpretativo pra qualquer fã que conhece, tipo, o básico do universo da franquia, né, e consegue aí correlacionar os poderes mágicos às habilidades dos híbridos. No jogo, a gente é basicamente heróis aos olhos das pessoas do mundo antigo. Apesar de muitos jogadores enxergarem aí esse salto, né, esse pulo, como uma mera mecânica do gameplay, vai dizer que não, né? É inegável, pessoal, que existem argumentos mais que suficientes comprovando o quanto isso é, na verdade, um aspecto da própria narrativa. Afinal, pensa comigo agora, qual seria o outro motivo pra, entre aspas, aí, desativar a morte nos saltos? Não existe! Todos os personagens, incluindo Darius, da DLC, né, usam somente aí o salto de fé seguro, né, aqueles em cima dos fênus e tal, quando eles pulam de lugares altos, menos Cassandra ou Alexios. Talvez as animações desses saltos, né, dos dois, poderia ter sido melhor trabalhadas, saca? Tipo, pra ficar mais evidente como um salto de super-herói tocando no chão, tá ligado? Tipo, Homem de Ferro ou Superman, saca? Quando eles pulam batendo a mão no chão, assim, quebrando o solo e tal. Isso ficaria muito evidente o que a gente tá falando aqui. Mas a Ubisoft, ela pode também ter simplesmente decidido deixar isso nas entrelinhas, né, e a cargo da interpretação de cada fã. O que, tipo, a gente tá fazendo isso aqui agora. Obrigado, Ubisoft! Obrigado! Aliás, falando em DLC, pessoal, lá no legado da primeira lâmina, né, a gente tem uma nova híbrida que nos é apresentada aí pelo codinome Tempestade. Vocês se lembram dela? A gente conhece ela no segundo episódio dessa DLC. Ela comandava uma ramificação da Ordem dos Anciões na Grécia. Tempestade, ela era uma maculada muito forte e também habilidosa. A Ordem chamava, pessoal, de maculados todos os híbridos do mundo antigo. Apesar de que os Anciões caçavam essa galera, né, Tempestade foi recrutada por Amorgues, um membro da Ordem, a fim de aproveitar as habilidades dela pra caçar outros maculados, como Cassandra e Alexios. O que indica, né, o quantos híbridos dominavam, assim, em número o mundo antigo, pessoal, e provavelmente também moldaram muitas lendas ao redor do globo inteiro, por terem poderes, né, entre aspas aí, não compreendidos pela galera da época. Vocês se lembram aquele lance, né, dos animais, dos monstros, enfim, da mitologia grega que a gente enfrenta, só que, na verdade, eram todos experiência ISO, como o pessoal não sabia disso, não tinha, né, consciência dessa tecnologia, criaram-se lendas em volta deles todos. A gente já falou sobre isso aqui. A mesma coisa acontece agora com a questão do salto, pessoal. Mas, beleza, eu sei a pergunta que todos vocês estão fazendo agora. Kalil, como que isso aconteceu só com a Cassandra e com Alexios? Por que os demais híbridos, né, os demais personagens aí, da mesma linhagem, sofrem dano nos jogos? Em Origins mesmo, né, o jogo mais próximo dos acontecimentos de Odyssey, se passando aí, sei lá, aproximadamente aí 400 anos depois, Bayek toma dano se ele pular de um lugar muito alto. Como que você explica isso aí? Pessoal, eu repito, né, a Ubisoft, ela não nos esclarece nada, mas uma justificativa, tá, seria a diluição do DNA ISO, desses híbridos, conforme o tempo. Ou seja, quanto mais antigo for o personagem, mais próximo ele tá da existência dos ISOs aqui no mundo. Logo, eles eram mais, entre parentes, puros, né, vamos assim dizer. Até que seja explicado pela Ubisoft detalhes sobre isso, e honestamente eu acho que não vai acontecer, tá? Nós do canal Gamer Liu Games e comunidade ACBR acreditamos nos fatos abordados nesse vídeo, pessoal. Se por algum motivo a Ubisoft nos mostrar algo diferente, seja em game ou em mídia externa, né, e mostrar, falar, mostrar algo mais coerente que isso aqui, ok, a gente volta aqui e faz outro vídeo. Mas por hora é isso aí, pessoal, a explicação que talvez não tenha sido dada pela Ubisoft pra deixar mesmo pra comunidade quebrar a cabeça, ao nosso entendimento, é essa. Caso você tenha uma teoria, sei lá, diferente, né, coerente também e tal, comenta aqui, cara, esse vídeo é feito pra debate da comunidade nacional, vamos trocar ideia mesmo. Seja no post onde você viu, né, esse vídeo pela primeira vez, ou mesmo aqui no próprio vídeo em si, né, aqui você tem o espacinho pra poder comentar aqui e falar nos comentários, troca ideia. Vamos debater, que é um assunto muito interessante pra discussão, tá bom? Lembrando sempre, respeitando a opinião do coleguinha, beleza? Galera, é isso, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição, tanto o meu pessoal, né, Calil, nas redes sociais, lá também no Twitter, que eu sempre falo pra vocês me seguirem lá, que é o lugar onde eu sou mais ativo, como também da página da ACBR. Meu, você quer saber, você quer aprender, você quer discutir sobre lore de Assassin's Creed? Cara, é lá. Então cola com a gente lá, que vai ser um prazer a gente poder debater sobre N assuntos envolvendo essa franquia que a gente tanto ama, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo. Lembrando sempre, lava a mãozinha, passa álcool em gel aí e, se possível, fique em casa, tá bom? Um abraço!